E ainda no clima de aniversário de Porto Alegre, o canal aberto está ao vivo no Centro Histórico da Capital, com o repórter Carlos Vogt. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a você que nos assiste. Hoje a programação está especial, principalmente para quem gosta de música clássica. Logo mais às 7 horas da noite, a Orquestra Vila Lobos realiza sua tradicional apresentação na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, aqui mesmo, no Centro Histórico de Porto Alegre. No repertório, músicas que vão desde samba a canções internacionais. A Orquestra Vila Lobos é um projeto social que existe há 23 anos na Lomba do Pinheiro e reúne estudantes que estudam na escola Heitor Vila Lobos. A apresentação, que deve durar cerca de uma hora, vai contar com a presença do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. E ainda como parte das comemorações da Semana de Porto Alegre, foi entregue ontem a medalha Cidade de Porto Alegre no Teatro Renascença. A medalha é entregue oficialmente desde 1977 e homenageia instituições e personalidades que realizam importantes trabalhos sociais aqui na capital. Os 300 lugares do teatro foram todos ocupados para a entrega da medalha Cidade de Porto Alegre. Na edição deste ano, foram 30 homenageados. A iniciativa premia pessoas de diversas áreas de atuação e instituições que se destacam por serviços prestados em prol do desenvolvimento cultural, social ou econômico do município. Entre os homenageados estavam o mestre Newton, voluntário da Escola de Samba Infantil da Prefeitura, Esporte da Samba, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e Camila Klein, voluntária em ações sociais. A distinção faz parte das comemorações do aniversário da capital gaúcha. E a IPTC também realizou hoje, aqui no centro da capital, uma ação educativa para falar sobre o trânsito. E é isso que a gente vai ver na matéria de agora. A ação aconteceu pela manhã na Esquina Democrática. A equipe do Programa Permanente de Educação para o Trânsito distribuiu material informativo voltado aos pedestres. Nós temos um material que é para todos os públicos, né? É o pedestre, é o ciclista, é o condutor de qualquer tipo de veículo. Essas orientações, ela busca, então, estar conscientizando as pessoas que o transitar e seguro depende, sim, de cada um de nós. E o meu comportamento, ele vai prevalecer para tornar, então, esse espaço que é coletivo, harmônico e seguro, mais humano, para todos que transitam nesses espaços, né? O mascote da IPTC é sempre um atrativo para as crianças. E esse é um importante público para a cultura de paz no trânsito. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, tipo, que nem quando tu para na faixa de segurança, às vezes tu tem que ficar esperando ver se o carro vai parar mesmo com a sinaleira, né, fechada. Respeitar os idosos, respeitar as faixas de segurança. Eu acho que, principalmente, para eles construírem já essa noção e se tornarem adultos mais equilibrados, né? E que tenham mais noção de que não é só nós, tem o próximo também, e a gente não pode pôr em risco a vida das outras pessoas, né? É, e as passagens do transporte coletivo da capital devem voltar a ficar mais caras. É que eliminar que suspendia o aumento das tarifas foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça na noite desta segunda-feira. Com isso, é só uma questão de tempo para que o valor volte a custar 50 centavos a mais no ônibus e fique 75 centavos mais cara na viagem de lotação. A EPTC não quis se pronunciar. A passagem ainda está com o mesmo valor. A Prefeitura diz que precisa conhecer o teor da decisão judicial e só aí vai determinar quando volta para o valor acertado no contrato da nova licitação do transporte público da capital. Ou seja, R$ 3,75 para ônibus e R$ 5,60 para a lotação. É necessário cerca de 24 horas para atualizar o sistema da bilhetagem eletrônica. O STF, em Brasília, aceitou os argumentos da Procuradoria-Geral do Município, que não tinha conseguido derrubar a liminar aqui na Justiça Gaúcha. Assim, depois de 32 dias de aumento suspenso, os usuários já contam como certo o reajuste. E quem paga, reclama. Estou abusivo na situação que a gente se encontra, mas todo esse aumento para a população é bastante complicado. É péssimo, né? Porque não tem qualidade nenhuma, os ônibus estão todos sucateados, não tem ar-condicionado. A gente tem que pagar, a gente não pode reclamar, eu não posso fazer greve. Os integrantes do PSOL, autores da ação que pediu a liminar, vão estudar novas medidas judiciais.